olha só pessoal a promoção de final de ano que estou fazendo então é o seguinte 50% de desconto meus livros de tricô de crochê vestuários para adulto criança ok são peças maravilhosas tem adorno motivos acessórios tem pontos em crochê são livros com mais de 600 itens também eu tenho tá tem alguns que têm mais de 2 mil itens também ok pontos para saias para quem gosta de fazer saias vestidos então tem peças bem variadas com a partir de 60 reais do dia 1º de novembro até dia 31 de dezembro vocês podem estar pedindo por e mail ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então a pedido da minha lindinha tá ela não quer ser identificada ela me pediu para fazer esse ponto que é de um vestido que eu vou postar aí pra vocês pra vocês deram uma olhada tá bom e ela queria fazer uma saia tá então vou passar pra vocês como fazer esse ponto e como aumentar tá vendo aqui eu já comecei a aumentar tá então vamos lá pra fazer o ponto desse vestido eu fiz duas alterações o zoom aqui pra vocês verem com mais detalhes na carreira onde eu fiz o ponto pipoca nesse vestido uma vez é o ponto alto outra vez é ponto alto fechado juntos tá só que não dá pra contar quantos pontos como vocês podem ver quando você dá o zoom ele fica meio embaçado e também não dá pra contar certinho os pontos múltiplos de tantos né é por tá embaçado ok mas pelo que eu fiz vocês vão conseguir fazer tá bom a saia ou a blusa ok e se vocês fizerem com a linha fina exemplo uma linha anne ele vai ficar muito delicado e vai ficar parecendo renda tá bom então é o seguinte é o múltiplo vai depender né do seu gosto eu vou explicar porque aqui por exemplo eu comecei com múltiplo de 6 tá e aqui na mostra que for fazer agora eu vou começar com múltiplo de 4 tá bom então vocês vão conseguir fazer né do jeito que vocês quiserem vocês quiserem começar com múltiplo por exemplo de 6 como eu fiz aí depois eu vou estar explicando tudo certinho pra vocês tá bom aí vocês escolhem se vocês querem é por exemplo se vocês quiserem fazer uma blusa né e ali não pode ser muito grande né então vocês podem estar começando com múltiplo de 4 por isso mesmo que eu começar com múltiplo de 4 tá bom aí conforme você vai indo pra fazer por exemplo vestido tá aí vocês vão aumentando de pouco e pouco em pouco tá eu vou passar pra vocês tudo certinho então aqui eu vou começar fazendo um múltiplo de 4 tá apenas múltiplo de 4 não tem correntinha extra porque eu vou trabalhar circular ok então vou fazer aqui uma correntinha e vou fechar um círculo então aqui as correntinhas vocês vão fazer tá o tamanho do seu quadril ok a medida do quadril tá bom aí você vai vir aqui na primeira e vai fechar com um ponto baixíssimo ok então essa primeira carreira eu vou fazer um ponto alto aí vocês podem estar fazendo o cos né já com um ponto alto já coloca o elástico tá ou deixa o elástico para colocar no final e aqui você deixar preparado a parte do cos onde você pode estar colocando o elástico tá e aqui eu vou fazer uma carreira de ponto alto ok eu vou fazer somente pontos altos estão chegando aqui vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar 2 3 e 4 aqui eu vou fechar um picô então aqui nas correntinhas que eu subi vou pegar aqui na primeira pego na sardinha e fecha aqui uma pipoca tá uma duas três correntinha popular 123 aqui no quarto vou repetir a pipoca tá então aqui eu estou trabalhando com múltiplo de quatro então eu não posso esquecer né dessa parte aí tá bom então por exemplo aqui é onde você vai contar os múltiplos tá então aqui ó a pipoca eu pulei 123 e aqui no quarto eu vou fazer a outra pipoca faço as três correntinhas conto novamente 123 aqui no quarto vou fazer a pipoca se eu tiver trabalhando com múltiplo de 5 eu vou fazer a pipoca tá eu faço a pipoca eu faço 4 correntinhas tá eu vou pular 1234 no quinto eu faço a pipoca se eu tiver fazendo com múltiplo de 6 vai ser a mesma coisa passa pipoquinha faço 5 correntinhas no sexto ponto faço outra pipoca e assim por diante ok então aqui eu vou continuar fazendo a pipoca faço as três correntinhas pulo 123 aqui no quarto eu faço a pipoca ok e assim eu vou seguir fazendo até o final então aqui eu fiz as três correntinhas eu venho aqui na pipoca vou pegar aqui por cima tá assim e aqui eu faço um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas e aqui no espaço vou fazer mais três pontos altos ok aqui na pipoca pegando aqui por cima faço um ponto alto e aqui no espaço três pontos altos mais uma vez aqui na pipoca um ponto alto e aqui no espaço três pontos altos então olha só fica certinho um em cima da pipoca mais três são quatro aqui mais quatro mais quatro e assim por diante tá é quando eu for explicar novamente a os aumentos vocês vão entender porque eu sempre estou falando assim dessa forma tá bom pra vocês entenderem melhor tá bom aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas no ponto seguinte um ponto alto duas correntinhas por um dois no terceiro um ponto alto no seguinte um ponto alto duas correntinhas por dois no terceiro um ponto alto no seguinte um ponto alto no seguinte um ponto alto duas correntinhas por dois no terceiro faço meu ponto alto tá então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok no seguinte um ponto alto